ARA TAP 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 Aaaaaaaa Eita palavra Palha Isso daqui Tradução para Libras Olha a mão assim E A movimentação É assim E mão mole E indo para os lados Assim, ó Dessa forma Isso daqui eu nunca vi Isso aí é o quê? Vou te mostrar o visual Uma plantação na rocha A plantação cresceu Aí lá, quem sabe? Tem ela um cestinho e vai colhendo Por exemplo, um milho Ele olha Aí aqui o trabalho, o quê? Agora vai tirar a asca Desenvolhar Retira do lado, retira do outro, entendeu? Vai retirando Assim Vai retirando do lado, assim E aquela pilha O passado tem que o sol vai batendo E aquilo vai secando, secando E vira uma palha Isso daqui vai pegar e vai jogar? Não Isso daqui é o quê? Tem uma plantação? Coloca ali perto Ou Num lugar pensado Coloca pra corrar Se ali andar, por exemplo, um boi Caminha Até lá Pra dormir Ou O corpinho Vai lá dormir Ou Uma galinha Entendeu? Deixa lá Então deixa Palha Pra dormir Também É o Um Pra colocar Uma árvore Uma planta Vários tipos Joga Joga não Viu? Porque antes Catou Aí Tirou a asca Desenvolhou E aí bateu o sol Viu? É isso É o sinal palha E aí você vai Primeiro Viu? Na rocha Vê? Presencial Aí vai entender o sinal palha Tá? Mamã Tchau.